Superior Tribunal de Justiça decide que cabe ao Estado custear exame de DNA em ação de investigação de paternidade para aqueles que tem direito a assistência jurídica gratuita. Júnior cresceu sem conhecer o pai. A dúvida e a curiosidade o acompanharam durante quase 30 anos. Já sofri muito bullying na escola. Inclusive já até briguei quando era criança por causa disso. O pessoal me chamava de bastardo, que eu não tinha pai. Eu sentia um vazio, sentia que faltava alguma coisa. Tem alguma coisa, está faltando alguma coisa. Eu não ficava incomodado, não ficava completamente feliz. Um dia, Júnior decidiu mudar toda a história. O montador de móveis procurou a mãe, perguntou onde poderia encontrar o homem que ela acreditava ser o pai e foi atrás dele. O resultado do teste de DNA deu início a uma nova vida com direito a um sobrenome. Toda vez que eu olho para essa certidão de nascimento, eu me sinto tão feliz, tão completo, que ali tem o nome do meu pai, que ali tem uma origem. O Júnior não tinha dinheiro para pagar o exame e precisou pedir ajuda. Assim como ele, muitas pessoas também não têm condições de arquear com o teste, que custa entre 300 a 500 reais. Em Goiânia, um homem conseguiu que o Estado pagasse o exame, já que ele e o suposto pai não tinham condições financeiras. O Estado recorreu ao STJ alegando que não haveria norma legal expressa para impor a instalação de serviço pericial ou mesmo disponibilidade de recursos para o pagamento do serviço de terceiros. Alegou ainda que a decisão violaria de forma imediata o princípio da previsão orçamentária, pois teria que contratar laboratório para fazer o exame. Mas esta advogada explica que o novo Código de Processo Civil de 2015 prevê essa obrigação. Como não existia uma lei federal impondo aos Estados essa obrigatoriedade de arcar com esse exame, então cada Estado ou Distrito Federal criava ou não uma legislação nesse sentido. Agora o Código de Processo Civil traz de forma expressa que o exame de DNA está entre as possibilidades da concessão da gratuidade de justiça. Então independente de ter uma previsão de uma lei estadual, o CPC como lei federal determina que isso ocorra. E foi com base no novo CPC que os ministros da terceira turma confirmaram a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o Código estabelece que a gratuidade de justiça compreende também as despesas com a realização de procedimentos considerados essenciais para o caso, como é o exame de DNA em ações de paternidade. O ministro destacou também que, nesse caso, a gratuidade de justiça foi concedida para o autor e para o réu. Dessa forma, o Estado pode cobrar os valores da parte perdedora se demonstrar, num período de cinco anos após a ação, que ela já não está mais em situação de hipossuficiência. Legenda Adriana Zanotto